A parada eu acho que nasceu, nasceu a mesma ideia dos Raul, porque eu comecei a zoar com isso aí, gritava na norte, comecei a postar as minhas paradas toda vez que eu falava num history ou que eu tava postando, eu vi os caras gostando e eu comecei a dar vulgo pra todo mundo, mano, sempre fui muito da mula, e comecei a chamar cada um por uns nomes muito loucos, os primeiros foi o Abelardo, foi o Rubão, tá ligado? Foi uns moleque bom, Jurandir, Jurandir foi, não, Jurandir é, o Jurandir ele é tão pá que ele mesmo já veio querer escalar o nome dele, ele é todo irredutivo, aí já veio o Timóteo, já veio vários moleques, mas só qualquer fita, nós foi trocando as ideias, aí até então eram os Raul no mundo, só por meter o louco, e nós entendeu depois de uma cota que tipo assim, nós tava só recrutando, estando junto ali, formando uma banca dentro de São Paulo dos caras que nós sabíamos que era rua, tá ligado, cachorro, com todo respeito aí, muitos pagam de rap de rua e pai, põe, nós sabe quem tá na rua, quem faz esse bagulho acontecer mesmo?